CDL de Sapiranga cria campanha para defender o comércio no município. Campo Bom passa a ter serviço de telemedicina. E veja também, Polícia Civil realiza operação nos vales dos Sinos e Paranhana. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, pacate. Escolha qualidade. Escolha, pacate. Giganete. Inovação e tecnologia que você procura. Clipe. Simplifique. É clipe. Olá. Campanha institucional da CDL de Sapiranga defende que todo o trabalho é essencial. A Câmara de Dirigentes Logísticos de Sapiranga lançou a campanha Qualquer Trabalho que Proveu o Pão de Cada Dia na Mesa é um Trabalho Essencial. A ação pretende mostrar que todo e qualquer trabalho é essencial. A CDL defende que o comércio está sofrendo graves prejuízos com as restrições impostas diante do cenário da pandemia da Covid-19 e afirma que reconhece a atenção e todos os cuidados que estão sendo tomados com a saúde pública. Porém, destaca que os empresários souberam se adaptar ao quadro cumprindo todas as exigências que foram criadas. A presidente da CDL de Sapiranga, Clarice Strasburger, afirma que a entidade está junto nesta luta contra o vírus, mas demonstra preocupação com as graves consequências que estão sendo enfrentadas pelos comerciantes, prestadores de serviços e indústrias locais cujas atividades econômicas recentemente foram retomadas e encontram-se em risco de nova paralisação, o que acarretará prejuízos irreparáveis. Para ela, qualquer trabalho que proveia o plano de cada dia na mesa é um trabalho essencial, pois todos trabalham para manter a sua sobrevivência, provendo a vida de vários cidadãos. Serviço de Telemedicina em Campo Bom começa na próxima segunda-feira. Um passo importante na saúde de Campo Bom será dado na próxima semana. Começa a funcionar na segunda-feira o serviço Telemedicina Campo Bom, oferecido pela Prefeitura para manter atendimentos de saúde importantes para pacientes de doenças crônicas em época de pandemia do coronavírus. Tudo para evitar que os moradores da cidade tenham que se deslocar desnecessariamente até as unidades básicas de saúde. O serviço funcionará 24 horas por dia, todos os dias, sem limite no número de atendimentos. A equipe da Telemedicina Campo Bom é composta por seis enfermeiros e sete médicos. Se for o caso, será fornecido o receituário após o atendimento médico. Porém, o serviço de telemedicina não fará a renovação de receitas médicas para quem faz o uso de remédio contínuo. A Telemedicina Campo Bom permanecerá em funcionamento enquanto durar a pandemia pelo novo coronavírus, com o prazo máximo de seis meses neste primeiro momento. Polícia Civil deflagra a Operação Grão de Ouro em Nova Hartz, Parobé e Taquara. A Polícia Civil deflagrou a Operação Grão de Ouro nos municípios de Parobé, Taquara e Nova Hartz, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso que atuava praticando fraudes nos vales dos Sinos e Paranhana. Foram cumpridos ao todo 13 ordens judiciais, mandados de busca, que resultaram na prisão de dois indivíduos, os quais estavam na posse de uma pistola calibre 9mm e quatro vasos com pés de maconha. Ambos eram foragidos do sistema prisional. No local onde foram presos, na zona rural de Taquara, havia um escritório com farta documentação, além de diversos produtos que serão devolvidos aos legítimos proprietários. Conforme as investigações, os indivíduos até então identificados utilizaram uma empresa com sede em Parobé para a prática dos delitos. O prejuízo financeiro ultrapassa um milhão de reais. O procedimento criminal deverá ser concluído nos próximos meses, após a análise de todo o conjunto probatório. A ação contou com o apoio das delegacias de Taquara, Igrejinha, Três Coroas e da Brigada Militar. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Secretaria de Educação de Parobé está atendendo em nova sede. A Secretaria de Educação de Parobé está em novo endereço. A pasta se mudou para um espaço próximo da prefeitura, localizado na Avenida João Mosman Filho, número 303. A inauguração ocorreu na noite da última terça-feira, com a presença da equipe da Secretaria de Educação e de Autoridades. Segundo o prefeito Diego Picuxa, a nova sede atende às demandas de educação e ainda representará uma economia anual de mais de R$ 18 mil ao ano, para os cofres públicos em comparação com o aluguel do espaço anterior. Conselho Tutelar de Taquara atenderá somente casos emergenciais até o dia 15 de julho. Tendo em vista que um dos conselheiros testou positivo para o novo coronavírus, o Conselho Tutelar de Taquara decidiu atender em regime de plantão somente os casos emergenciais até o dia 15 de julho. Neste momento, serão atendidos somente os casos de abuso sexual, agressões ou qualquer forma de violação de direitos da criança e do adolescente. Sendo assim, as visitas domiciliares estarão suspensas e o Conselho Tutelar será fechado ao público. Os plantonistas poderão ser acionados pelo telefone 51991-804-405. Igrejinha realiza desastoreamento do Rio Paranhana. O desastoreamento do Rio Paranhana é um trabalho contínuo, realizado com o intuito de prevenir as cheias e diminuir os prejuízos da comunidade. Desde 2013, a Secretaria de Obras, em parceria com a Defesa Civil e o Departamento de Meio Ambiente, vem realizando essa ação importante em todo o trecho igrejinhense do Rio. Seguindo com o programa de desastoreamento e correção do curso do Rio Paranhana, a Secretaria de Obras de Igrejinha está realizando a remoção de uma ilha nos fundos da SUSI, no bairro centro. Vale do Paranhana passa a contar com mais 10 leitos de UTI no Hospital de Parobé. A Prefeitura de Parobé e o Hospital São Francisco de Assis promoveram, na tarde de hoje, um ato simbólico para marcar uma grande conquista, a inauguração de 10 leitos de UTI no hospital. Por anos, a Casa de Saúde e as lideranças de Parobé buscavam a viabilização dos leitos. E nesta semana, através de repasses de seis respiradores diretamente do Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital São Francisco de Assis pôde colocar em operação os equipamentos. Assim, imediatamente, eles ficam à disposição do Estado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O prefeito Diego Picucha comentou essa importante conquista. Essa é uma aquisição muito importante, nesse momento muito importante, de combate ao coronavírus aqui na nossa cidade e também na nossa região. É uma ação que a gente está tendo cuidando da saúde, principalmente da saúde, mas também tendo em vista a questão econômica. Então, essa é mais uma conquista da administração e também do nosso Hospital São Francisco. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.